Seja a capital ou interior, ajude o próximo prante o amor Parroquinha O que monumento é aquele? Eu vou cantar pra ver se a minha vida mora Se capiga, eu sou só doce o vigor Diz eles no cachaceiro, cachaceiro eu sou Cachaceiro eu sou, cachaceiro eu sou, cachaceiro eu sou, eu sou só doce o vigor Dormindo tudo é que cana, toda noite tudo é que cana É um mangue Música Chama a menina para dançar que o baile vai começar Na lambada da chicane Chega a nossa maravilha Música 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 Música